Olá a todos, eu sou Newton Sebraga e esse é o canal de vídeo do Instituto Newton Sebraga. Nesse nosso vídeo de hoje, que pertence a uma sessão, a um canal específico em que nós tratamos o assunto como funciona, onde nós focalizamos componentes eletrônicos, circuitos, aparelhos, os mais diversos e muito mais de tecnologia, vamos falar em especial desse componente que talvez muitos não sejam familiarizados, vamos falar das válvulas termiônicas ou válvulas eletrônicas, que podem aparecer nesse formato ou ainda podem aparecer nesse formato, dependendo da aplicação e do tipo de tecnologia que é empregada na sua construção e até da própria época. A ideia de um dispositivo que pudesse amplificar sinais ou gerar sinais é muito antiga. Na realidade, se nós voltarmos no início do século passado, no tempo, nos primeiros tempos do rádio, havia uma dificuldade enorme para se ter um dispositivo receptor de sinais de rádio. Por quê? Havia uma antena que tinha que colher os sinais que vinham da estação e esses sinais eram levados a um sistema que tinha que retificar ou detetar esse sinal e aplicávamos a um fone de ouvido. Então, todo o som que se obtinha dependia da quantidade de energia que a antena podia captar. E é lógico, isso também dependia da distância e da potência da estação. Uma estação próxima potente podia fornecer mais sinais e assim resultava num volume maior para quem estivesse ouvindo rádio. Em outras palavras, não havia amplificação. A ideia de ter um dispositivo capaz de amplificar, ela veio numa série de passos que começaram lá com a lâmpada que foi inventada pelo Thomas Edison. Essa lâmpada, conforme vocês podem ver pela ilustração, ela tinha um filamento onde passava uma corrente e ela se aquecia produzindo luz, isso dentro de um bulbo de onde se tinha retirado o ar. Com o tempo, se notou que em torno daquele filamento se formava uma nuvem de elétrons. Como é que foi observado isso? Colocando uma plaquinha de metal do lado de fora da lâmpada e ligando-a a um eletroscópio, a um galvanômetro, ela detetava uma corrente. Era detetada uma corrente, que era dos elétrons que chegavam, conseguiam chegar até a placa e induzir, através do vidro, uma tensão e essa tensão aparecia lá no galvanômetro. Em outras palavras, existia uma nuvem de elétrons em torno do filamento. E foi aí que um sujeito chamado Fleming teve a ideia de colocar dentro do próprio bulbo uma placa, um eletrodo. E o que se verificou? Se verificou que quando a gente alimentava o filamento daquela válvula e aplicava uma tensão entre o filamento e essa placa interna, dependendo da polaridade, os elétrons daquela nuvem que se formava em torno do filamento poderiam se deslocar até a placa formando uma corrente. Como os elétrons são negativos, para que eles fossem atraídos, a placa tinha que ficar positiva. Mas se nos fizéssemos ao contrário, invertendo a polaridade, de modo que a placa ficasse negativa e o filamento positivo, não havia corrente, porque os elétrons não podiam se movimentar. Em outras palavras, o dispositivo assim formado, ele se comportava como um diodo, um diodo a vácuo, uma válvula diodo, podendo retificar ou detetar sinais. E ele passou realmente a ser usado nos rádios da época. Mas é lógico que não havia amplificação, ele simplesmente retificava ou detetava os sinais. Um aperfeiçoamento posterior que se fez foi de separar o filamento de um eletrodo que produziria a nuvem de elétrons, um catodo. Então, foi criado um tubinho em que era ligado o eletrodo negativo da válvula e dentro dela havia um filamento. Então, a válvula tinha três elementos. O filamento para aquecer, o catodo para emitir os elétrons e o anodo ou a placa para receber os elétrons. E a corrente sempre fluiria de modo que os elétrons percorressem um percurso do catodo para o anodo. Essa era a válvula diodo dos tempos antigos. Foram fabricadas milhares de tipos diferentes de diodos. Esse diodo com o tubinho era chamado diodo de aquecimento indireto. Também chamado de diodo de Fleming, é lógico, em homenagem ao seu criador. Mas o grande avanço veio com um cara chamado Lee DeForest. O Lee DeForest descobriu que se entre aquele catodo e a placa ou o anodo fosse colocada uma grade ou um eletrodo que formasse uma espécie de obstáculo para a passagem dos elétrons, era possível controlar o fluxo de elétrons do catodo para o anodo através de uma tensão aplicada a esse eletrodo de grade. Era chamado realmente de grade, em inglês. Então, se nós aplicássemos uma corrente, uma tensão, por exemplo, negativa, essa tensão repeliria os elétrons que vinham do catodo e não passariam para o anodo. Mas se a tensão fosse positiva, ela aceleraria os elétrons e eles passariam para o anodo. Então, veja o fato interessante, é que o Lee DeForest descobriu que o controle dessa corrente que passava através da válvula também significava uma amplificação. Com uma pequena tensão aplicada, a grade, era possível controlar o fluxo de uma corrente intensa entre o catodo e o anodo, quer dizer, havia amplificação. Então, surgiu o quê? Uma válvula com três elementos, certo? Tinha um anodo, um catodo e a grade, a gente não conta o filamento, que passou a se chamar de válvula trioto e que tinha essa característica de amplificar os sinais. Existem milhares de tipos de válvulas triotos que você pode encontrar na internet e encontrar em aparelhos antigos, desde as grandes, até algumas com invólucos metálicos como essa, mas todas elas com a mesma estrutura. Um filamento interno, um tubinho ou um elemento interno que envolve o catodo, que envolve o filamento, que é o catodo, um elemento em volta que forma-se uma espécie de grade e do lado externo, placas ou uma placa ou duas que formam o anodo. Então, esse dispositivo chamado válvula trioto podia amplificar os sinais. Na época em que isso foi descoberto, lá no começo do século passado, a eletrônica teve um avanço muito grande, porque já era possível amplificar sinais. Então, os primeiros aparelhos de rádio que tinham aquele fone de ouvido para você ouvir e dependiam do tamanho da antena, passaram a ter a possibilidade de amplificar os sinais e aplicá-los a um alto-falante. Então, era possível você ouvir o som agora alto. Mais do que isso, o Edison havia descoberto uma maneira de gravar música e sons em discos e tinham surgido os primeiros grafones. Eles eram mecânicos. Então, você dava a corda, o disco virava e uma agulha apoiava a reproduzir o som num rone que você tinha que colocar o ouvido perto para poder ouvir a música. Com a possibilidade de se ter a amplificação, surgiu a eletrônica dos amplificadores, que podia usar um sensor, um fonocaptor apoiado ao disco, e levar os sinais elétricos para serem amplificados e aplicados a um alto-falante. Mas a evolução continuou. Descobriu-se que, na hora que os elétrons batiam na placa ou no anodo, eles provocavam um fenômeno indesejável. Essa abatida fazia com que elétrons eram liberados. Então, surgia-se o que se chama de emissão secundária que causava distorção nos sinais amplificados. Então, inventou-se o quê? A válvula tetroto. Duas grades, anodo e catodo. Havia a grade de controle, onde a gente aplicava o sinal. E havia a grade que era chamada de supressora. Ela servia para absorver os elétrons que eram emitidos pela placa no processo de amplificação, se atraindo-os porque ela era ligada ao potencial positivo. Mas, mesmo assim, a válvula ainda evoluiu. Ela teve ainda a inclusão de uma outra grade, uma grade de blindagem, que evitava que a grade supressora interferisse na grade de controle. Então, nós tínhamos a válvula pentoto. A partir daí, surgiram muitos tipos de válvulas diferentes. Válvulas exodo, válvulas heptodo, válvulas duplas, válvulas miniaturizadas. Todas elas que foram utilizadas numa grande quantidade de equipamentos que praticamente perduraram até a chegada do transistor, lá pelos anos 50 e 60. Mas, até hoje, os equipamentos valvulados ainda estão aí. Porque dizem que ele é melhor que os equipamentos comuns transistorizados em qualidade de som. Se você quer saber mais, visite o nosso site, no artigo V001, que trata das válvulas. E lá nós temos uma sessão que detalha muitas coisas importantes sobre as válvulas. Até mais!